salve galera bom dia minha câmera tá de volta obrigado parabéns a gopro por ter resolvido integralmente meu problema e foi até rápido só a comunicação ali no início que foi um pouco estressante mas tá tudo resolvido e o dia hoje está assim tava prometendo tá um pouco melhor mas dobradão só não tá muito frio pelo menos e eu eu tô desanimado é tão pouco desanimado aquele desânimo que eu acredito todo ser humano tenha problemas pessoais que atingem que afetam o seu psicológico e consequentemente a sua performance na bike é lógico que eu não tô falando aqui agora de mim mas isso vale para qualquer pessoa é qualquer esporte seja para um atleta amador como eu seja para um atleta profissional ou mesmo uma pessoa sedentária seja numa piscina no campo de futebol um ringue de luta se você tem alguma coisa na cabeça alguma coisa emocional já trabalhando vai te afetar não tem jeito mas o melhor remédio pra isso eu acredito é continuar em movimento manter o corpo em movimento né porque o corpo em movimento mantém a mente sadia isso é uma verdade pode ajudar muito às vezes eu tô em casa mas assim não é nem o dia de treino né o tempo tá feio decidiram treinar não hoje eu vou ficar em casa mas aí começa a vir alguma coisa na cabeça assim que meio que te atucana e aí eu já penso logo quer saber vou treinar porque lá quando você tá lá focado treinando não tem espaço pra pensamento ruim não tem espaço pra né é só aquilo mesmo é o foco então a gente não pode deixar de focar apesar dos problemas pessoais que todos nós temos e principalmente agora eu tenho que focar mais ainda porque acabou de ser confirmado no calendário dia 14 de junho começa a minha competição a liga que serão a liga markmillan a mesma que fui campeão em 2018 que são seis rounds seis semanas seis semanas uma prova toda segunda-feira toda segunda-feira a prova explosiva de uma hora e vocês vão estar lá comigo e eu digo o que acontece em 2018 fui campeão 2019 fui top 10 e ano passado foi um desastre porque psicológico eu não tava bem acho que eu tava bem fisicamente mas minha mente não tava legal né e isso a gente tem que evitar ao máximo esse ano eu pretendo vai abstrair totalmente focar vamos lá não pode desanimar mantenha o corpo em movimento e é isso então markmillan confirmada para 14 de junho e vocês vão estar lá comigo uma prova por semana e vamos falar agora então um pouquinho mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre como é como funciona ela em estilo handicap e eu vou contar pra vocês como é que funciona mais ou menos esse estilo de prova que ocorre na liga a gente corre junto com gente muito superior e com gente inferior também mas eu vou fazer um videozinho explicando melhor como funciona esse tipo de prova que eu tô falando e falando de treino anteontem foi meu descanso na verdade foram dois dias de descanso porque o tempo tava feio e aquele desanso aquela coisa que eu tava te falando que a gente não pode deixar dominar e ontem eu fiz 3 horas e meia longa repetição em montanha foi forte tava um vento forte né peguei a maior parte do treino foi com vento contra e então o que eu vou fazer hoje eu vou fazer mais umas 3 horas e meia porém em média intensidade sem puxar muito uma subidinha só ali no final e é isso amanhã intervalado curto intervalado longo foi ontem amanhã intervalado curto no flat né e depois de amanhã pra fechar o meu ciclo 4 horas 12 que é um dos pá tá perfeito esse ciclo né ou seja dois dias bem puxado que são as repetições um dia médio ali no meio eu poderia até colocar um a mais também de intenso esforço uma hora isso a gente pode fazer a cada duas semanas isso a gente puxa demais acaba contigo mas o mais importante é depois dessa sequência forte você colocar um zona 2 porque vai queimar tudo e vai nossa vai ficar assim ó então tá gente era isso que eu queria dizer falei um pouquinho sobre o psicológico que é importantíssimo falei da liga que vai começar agora 4 semanas espero estar bem o suficiente lá fisicamente nunca se sabe e falei do treino que tá rolando da semana pra mim ok eu vou levar a câmera se eu ver alguma não vou filmar mas vou levar comigo vai que acontece alguma coisa interessante vai que eu paro em algumas uma foto espetacular assim eu dou uma parada mas não é bem o objetivo do vídeo é isso mesmo essas informações ok treino cediu pedal treino irlanda tamo junto aquele abraço gente eu encurtei meu treino de hoje é dei uma modificada e resolvi estender um pouquinho mais o vídeo pra explicar sobre isso é atenção mas você disse que planeja o treino tem que seguir o treino ali certinho sim mas uma coisa é você bagunçar com o seu treino planejado uma coisa é você sair para um regenerativo sair para um zona 2 depois se empolgar e meter quebradeira né ou então você bagunçar teu intervalado de alguma forma né por empolgação emoção outra coisa é o que aconteceu hoje é você ter uma leitura do seu corpo você já conhece o seu corpo você já tem algum tempo de treino e você sabe a reação dele você sabe o que acontece você você para progredir você precisa sempre estar puxando ali um pouco seu limite no treino né mas você tem que diferenciar também tem hora que não é pra puxar tem hora que teu corpo pede pra diminuir né ou pede pra fazer alguma coisa diferente e aí é o que você pode fazer né você pode mudar o seu treino no dia saiu viu que tá alguma coisa tá diferente você pode adaptar né ou seja você tá mudando pro melhor né você pode até parar não é hoje o dia vou pra casa né mas você tá mudando pro melhor não é aquela coisa que você bagunçou com teu treino não não é é diferente e tem outra coisa bem importante também faltam quatro semanas pra começar a competição não eu acho que eu ainda não 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 absorvi bem isso porque o que que eu vou fazer eu tenho quando faltar em duas semanas eu tenho que diminuir bem eu já tenho que começar a diminuir a intensidade que eu tenho agora né tipo começar a cortar esses super longos que eu costumo fazer né os intervalados tem que manter porque tem que agora fazer em duas semanas mais ou menos aí começa só treinos de explosão uma hora de treino pá pode fazer um zona dois pode fazer um zona dois umas três horas de zona dois um só na semana né porque é importante e porque a partir de um certo tempo antes da competição você não tem mais o que ganhar você já ganhou tudo eu já acredito que eu já tenha ganho tudo que eu podia ganhar né o que eu posso fazer é chegar mais fresco chegar mais descansado né manter o mais importante que é aquele VO2 ali dos intervalados manter a tua resistência no zona dois manter aquele aquela aquele a destreamento do corpo porém não me matando tanto quanto agora até agora mais ou menos né eu vou chegar mais fresco vou chegar ainda forte bem forte porém fresco né descansado e isso é muito importante é falando sobre pró e amador né gente é como eu disse eu não sou eu não sou profissional é não sou também professor de educação física não sou profissional do ramo eu sou apenas um atleta que tô aí há dez anos aí mais de ciclismo é treinando tudo que eu sei foi em base de de experiência em formação né pesquisei muito conheço gente muito boa né inclusive treinadores que me passaram muita coisa muita informação pesquisei testei comigo vi minha reação então o que eu falo aqui eu sei o que eu tô falando né gente mas também posso estar errado em alguma coisa né o que não impede que eu possa errar em alguma informação alguma coisa que vocês também podem me corrigir não tem problema nenhum né o a diferença o que acontece no ciclismo amador aqui a gente só falta um salário porque eu corro pelo clube eu tenho suporte do clube a gente vai para as competições o clube banca leva a gente né se tem algum acidente eles estão ali com a gente tá todo suporte leva para o hospital se for preciso né e e você carrega o nome do clube né você carrega o nome do clube eles estão todo o apoio se por exemplo como já aconteceu comigo você tem um acidente durante uma competição aí fiquei sem bike os caras me deram uma bike né me continuar a temporada se faltou uma peça ali você tá meio pá quebrado os caras vão lá te fortalecem né além de que rola aquela coisa de família né é aqui é muito comum o clube clube de ciclismo aqui existem vários vários o meu é o Dror e da Willers né então é isso o que eu tinha que falar espero não ter esquecido nada e continuo ah e se inscrevam lá gente vamos lá ativem aí o botãozinho do inscreva-se pra dar uma força pro canal crescer e mais motivação né é isso aí forte abraço tamo junto amanhã é outro dia tchau 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 Obrigado.